A CIDADE NO BRASIL O documentário vai estar no Brasil Paralelo, no streaming deles aí, e vocês vão adorar, tenho certeza, tem todas as aventuras, os perrengues. Vai ser que dia que vai começar? Vai começar agora, dia 15 de agosto, para celebrar a festa do Peão de Barretos. Bem, tomei nota aí que vocês vão curtir e aprofundar no conhecimento dessa história, e a gente vai mostrar o orgulho que nós temos. Nós sabemos que brasileiro não existe nunca, mas esse aqui foi uma jornada diferente, e tem a história toda ela embutida junto com o Hospital do Amor. Eu queria, Felipe, começar te perguntando como você pensou de levar o Hospital do Amor nessa jornada, e qual foi o que mais marcou na jornada para você essa relação do Hospital do Amor com o seu caminho? Então, eu sempre falo, Henrique, o Hospital do Amor mudou a minha vida, né? Quando eu cheguei no Brasil, dessa primeira jornada de Calgary até Barretos, já carregava o logo do hospital comigo, mas foi quando eu cheguei aqui que eu conheci o hospital pela primeira vez. Vim fazer uma palestra motivacional para criançada aqui, e estava num momento muito difícil da minha vida, né? Porque, como você falou, foi tão difícil o que eu fiz, precisou de tanta garra, de determinação, de foco, que quando eu cheguei, eu caí. Eu perdi o propósito da minha vida, e quando um homem perde o propósito, ele não tem por que acordar de manhã. Você achava que uma história de 27 mil quilômetros seria toda aquela história para a sua vida, mas você viu que a vida continua depois. A vida continua, né? A vida continua, e às vezes a gente esquece de falar, mas o que vai ter depois? Aí o Hospital do Amor estava te esperando. Aí o Hospital do Amor chacoalhou minha vida, eu acredito muito em Deus, eu acho que já está tudo escrito pela mesma mão. E ele me trouxe aqui, né? Eu falo que eu vim motivar as crianças no Hospital Infanto de Venil, e eu saí daqui motivado, eu saí mudado. Quando eu vi a obra que era, as pessoas sendo aqui cuidadas, o que vocês construíram, o tanto que você precisava de dinheiro por mês, eu já entrei em ansiedade, aqui que eu posso fazer para ajudar, que eu posso fazer para ajudar. Aí eu vi o mapa, vi que faltava 7.500 quilômetros para chegar em Ushuaio, falei, o que eu sei fazer? Eu sei cavalgar. Falei, para lá que eu vou, para falar sobre a importância do diagnóstico precoce e arrecadar fundos para o hospital. E essa jornada me deu muitos presentes, aí é um momento que eu nunca mais esqueço. Eu estava no Paraná, e eu conheci uma família, e eu levava as prevenções, o que você pode fazer, e eles me ensinaram aqui que tem um teste muito fácil do câncer de olho, que é tirar uma foto com o celular com o flash. E falei para uma mãe de muitas, que eu contei, porque 30 quilômetros por dia, você está sempre na casa das pessoas. E passaram-se duas semanas, eu estava em Londrina, ia gravar lá um programa, fazer uma entrevista, e alguém toca nas minhas costas, assim, olha para trás, é aquela mãe que eu tinha conhecido, chorando, chorando, chorando. E eu sem entender porquê, ela chegou em mim e falou, Felipe, depois que você foi embora da minha casa, eu tirei a foto, peguei um globo branco num do olho dos meus filhos, e hoje a gente está indo tratar ele, ele está com câncer no olho. E graças a Deus, o menino, ele está bem hoje, corre tambor, virou um calvói de verdade, a família é muito do cavalo. Então, esse foi um presente que o hospital me deu, esse momento, além de muitos, né, na jornada. Você pôde propagar a prevenção de câncer infantil. É isso que acabou se tornando o meu propósito de vida, e hoje eu acho que eu sou uma pessoa melhor, eu sou quem eu sou hoje, graças a esse momento que eu entrei aqui, acabou mudando o resto da minha vida. Não, mas você é um brasileiro cheio de orgulho, que nos enche demais de orgulho, que eu queria saber quem tem coragem de fazer isso. Só você até agora que eu sei, né, Carla? Ô, Felipe, você é um grande parceiro do hospital, e é alguns dos parceiros que parece que é a gente daqui que está falando, assim. Você fala com tanto amor sobre o hospital, sobre as histórias daqui, sobre o que você vivenciou, né? Sim. Então, a gente já te trouxe algumas vezes aqui no programa, mas eu falo que toda vez que a gente te traz é uma emoção diferente, porque a gente acaba revivendo essas histórias, né? Você veio de novo para Barretos. Eu queria que você falasse um pouquinho se você revive essas emoções toda vez que você está aqui em Barretos. Ah, demais. Se você revive essas histórias. E nós estamos gravando, as pessoas saberem, nós estamos gravando na primeira semana da Festa Peão de Barretos. Exato. Que em tantos artistas que vêm buscar a glória aqui em Barretos, esses cowboys nossos brasileiros, raçudos, chegam lá nos Estados Unidos, passam por cima de todo mundo lá. Então, é um esporte que enriqueceu muitos brasileiros, no sentido financeiro e no sentido também de mostrar a capacidade que nós temos, né? quando se trata de um campeonato mundial, na modalidade mais importante do rodeio, que é o rodeio de touro, os brasileiros vão de primeiro até o quinto lugar, praticamente só brasileiros. e a gente fica imaginando que tipo, que sangue que nós temos, que somos raçudos desse tanto, hein, Felipe? Ah, é impressionante, né? O que você acha? Você imagina você lá, vendo todo ano, você sabe o tanto que isso mexe com... Porque a nossa profissão é essa, nós somos homens do campo, né? E temos muito orgulho desses que nos representam lá, né? Demais, demais. Eles são os nossos Ayrton Senna, né? É. E eu acho que é o que você falou, o brasileiro, ele tem uma garra a mais, né? Uma fome a mais. E pra responder a sua pergunta também, aqui Barretos, é uma emoção pra todos nós que usa chapéu e bota, se você vai montar em touro, se você vai entrar na arena depois de uma jornada de Calgary até aqui, se você vai lá madrinhar, o Henrique sabe, montar cavalo que participa. Aqui é a meca, né, do rodeio, é um dos maiores do mundo, o maior da América Latina, tem uma energia diferente. Então, pra mim é sempre uma honra estar aqui, e claro, estar aqui no hospital também, né? Que o hospital e o rodeio de Barretos são uma ligação muito forte, né, Henrique? Desde o começo, né? Muito, até porque a entrada do meio artístico na vida do hospital nasceu exatamente no rodeio aqui em Barretos. Exato. Eu pus na cabeça que isso era possível e fiz um planejamento, na minha consciência só, de falar, esse povo representa muito bem o homem do campo, o caipira, a sociedade, naquela época, em 1990, Chitãozinho, Chororosa, Zé de Camargo, Leandro e Leonardo, era o estouro da... Não tinha ninguém pra competir com eles, e eu imaginava, se eu conquistar um deles, eles puderam enxergar o que a proposta tem de tratar todas as pessoas iguais, de fazer uma medicina pra pobre melhor que pra rico, e eu vou como... vou pegar fácil o coração deles. Com certeza. E a história deu tão certo que hoje é uma família, nós exatamente uma família. Pra você ter uma ideia, Felipe, nós estamos gravando o programa hoje, dia 13 de agosto. Eu quero anunciar isso porque a gente mostra a continuidade dessa família. todos esses artistas que são os top na música sertaneja, estão há 30 anos fazendo a mesma coisa e motivados pela mesma coisa. Dia 15 agora, quinta-feira, estou fazendo um show pra fazer uma casa de criança em Goiânia, e começando no primeiro show com um artista mais goiano, um mais querido de Goiás, que é o Leonardo. Aí sim. E o show já vendeu 4 milhões de mesa, um jantar de 700, 800 pessoas. Olha que coisa legal. Existe na força do nosso segmento um clamor muito forte do apelo do artista sertanejo. É um orgulho pra nós, que somos homens do campo, que, imagina, o primeiro jantar que eu estou fazendo pra construir uma casa de internar as crianças, que o governo do estado, o Ronaldo Caiada, está construindo um hospital de parceria com o Hospital do Amor. Ele financiou 100%, nós vamos ser gestores, vamos inaugurar o mês do ano que vem. Fevereiro deve estar funcionando. E tem que fazer uma casa de apoio pras crianças. Aí eu falei pro Ronaldo, ó, você fez sua parte, a sociedade vai fazer a dele. A casa vai custar uns 20 milhões. No primeiro show, nós já arrecadamos 4 milhões no primeiro show. O Alok já mandou 1 milhão. O Gustavo Lima já mandou 1 milhão. Porque no começo estão sem datas pra iniciar essa casa. E a casa tem que ser feita aí no prazo de uns 10 meses, 12 meses. Então, tudo isso é pra enaltecer a força de solidariedade que o segmento tem. Teve, que tem por nós aqui, como tem em qualquer parte que o Hospital do Amor for pôr a mão, fazer uma obra de tratar por amor. Então, é muito orgulho, Felipe, do nosso povo sertanejo, do nosso povo do agronegócio, que não só fala, mas como faz muito, né? Com certeza. Eu acho que o hospital, eu tava falando antes de fazer uma entrevista, ele tira o melhor das pessoas, né, Henrique? Não tem como você... Você pisa aqui, você vê o projeto, você conhece as pessoas sendo tratadas, não tem como você não se comover e não ajudar. E isso talvez seja, fora tudo que você faz, a vida que você tá salvando, você tá construindo uma sociedade melhor através de um exemplo. Você não tá falando pro povo ajudar, fazer o bem, você tá mostrando. As pessoas veem o que vocês fazem aqui, não só você, mas todo mundo que trabalha aqui. É uma família. Os voluntários, os artistas, as pessoas que estão nos postos. Eu tava aqui pôndo gasolina hoje, você vê aqueles potinhos lá, cheio de dinheiro. Eu peguei pra ver, tava pesadíssimo, sabe? Cheio e tá sempre cheio. Das moedinhas, né? Das moedinhas. O que que vocês arrecada, né? Você tava falando pra mim outro dia no leilão, o que vocês arrecada com arrecadações pequenas, né? Às vezes a pessoa acha que tem que doar muito, mas se cada um doar ali um real, cinco reais. Dois milhões por ano que a gente arrecada, quase duzentos mil por mês. Olha isso. É muito bonito, uma expressão pequena. E de cinco a vinte reais, a gente tem doação em média de quase dois milhões por mês. Olha que coisa maravilhosa. É muito exemplo. Mas tem tanta história, nós vamos tirar aí, eu e a Carla, vamos tirar mais a essência. E principalmente a Carla vai adiantar pra vocês a história do que vai ser a palestra dele hoje. Vocês vão gostar muito de continuar a história com esse grande astro brasileiro aqui, que é jornalista, que é peão, que é um pouco de tudo que um brasileiro tem, ele também tem. Vocês vão gostar. Por acima de tudo o amor